Oi, oi, gente! Tudo bom com vocês? No vídeo de hoje, eu estou aqui no Murder com Danny Lovers. Então, galera, estamos aqui de Five Nights at Freddy's. Estamos de animatronics. Eu estou de Freddy's. E eu estou de... Com olho pescado. Não, cala a boca. Olho pescado? Olho fechado, porque eu estou... Eu estou. E você, Danilo? Por que você está se fechando aí? Eu vou sair perto de você. Você é quem, Danilo? Fala. Eu sou o Fox. Você é o Fox? Ou é a Fox? Danilo sempre... É o Fox. Eu fico chamando de a Fox, porque na minha cabeça... Você é Murder. Na minha cabeça! Oxi, como assim? Oxi, como assim? Por quê? Oh, não! Você é Murder! Por quê? Por quê? Porque eu estou vendo você matando pessoas. Isso é o que o Murder faz. Ou será que você está usando a faca falsa? A faca falsa? Oxi, eu falei certo? Faca falsa? Gente, eu chamo de a Fox, porque na minha cabeça, Fox é raposa, né? Não é só na minha cabeça. Na verdade, é assim, normalmente. Fox é raposa e a gente fala a raposa. E não o raposo. Ah, não. O raposo. Caraca! O raposa. O raposa. Cadê você? Danzinho! Eu estou vendo sua orelha! Demônio! Então esquece! Sai daqui! O quê? Em silêncio, mano. Pensando... Ah, vou driblar aqui. Meu Deus! GG! Ah, o mal venceu! O mal venceu! Ninguém pariu para o Fredzão! Caraca! Eu pensei na música. O quê? É... Calma, deixa eu pensar na rima. Tipo, eu já pensei na rima, mas eu vou pensar na frase. Nossa, os seus dentes são podres! Nossa, parece bala de tiro, Danilo. Aqui, pensei na rima. Debizão e zen, quando a ti se é morda não tem pra ninguém. Debizão e zen, quando a ti se é morda não tem pra ninguém. Eu amei! Você tem que me subir até essa, mano. E eu sou alguma coisa. Eu sou inocente. Você é alguma coisa? Cara, você é inocente, velho? Eu sou. Nossa. E você? Você é o quê? Eu também sou inocente, mas só um de nós pode ser inocente. É verdade? Ai, ai, tem um cara com a gun ali. Ah, então você é morder! Ele tá atirando, ele tá atirando. Nossa, que loucura, velho. E você é morder! Ó, tem uma menina ainda aí, hein? Ó, cuidado, hein? Cuidado, hein? Cara, essa menina tá tão lagada. Meu Deus. Ah, mano, que saudade de gravar vídeo com o Danilo. A vibe é tão caótica. Ela tá boa, né? Você viu? Eu vi. Um milhão de facadas. Caraca, Danilo. Bebizão, vem. Sai daqui! Sai daqui! Caraca, você pareceu o de upskerda da Fox! Nossa, foi muito bom. É mesmo? Eu fui o de upskerda. Caraca, caraca, caraca. Eu vi, hein? Você foi cup, hein? Ainda usou do Ghost, mano. Você é safado, velho. Você é muito safado. Nossa, eu fui... Olha isso. Eu fui... Nossa, você vai morrer. Eu fui... Nossa, você vai morrer. Ah, não. Ah, não, não. Ah, não, cara. É sério. Não pode dar um passo. Foi só você piscar. Mano, você vai morrer. Ela tem cara de ser boa. Ah, o quê? Ai, meu Deus. Ela fugiu. Caraca, ela fugiu. Ela é esperta, mano. Caraca, caraca. Danilo, cuidado. Eu espero no cooldown do Ghost toda hora. Ela não tá mais aí, tio. Ai, quando você vê, ela dá só um tirão em você. Aí eu guardo a faca e falo... Caraca, Danilo. Gente, nossa. Nossa, galera. Foi na cacada. Cagada. Eita, eita. Eita. Hello, galerinha. Ah, tá, gente. Agora que eu lembrei. Ah, você é o quê, Danilo? Eu sou o Sheriff. Eu sou nascente. Danilo, a minha skin, ela tá com essa máscara. Aqui. Você é xerife? Sim. Ah, bom saber, Danilo. Você é murder? Ah, cadê você, Danilo? Isso, se você for murder, a gente pode fazer time, sabe? Você mata todo mundo e me deixa pro final. Tá bom, bora, Danilo. Vem, a minha máscara. Como ser cancelada. Como ser cancelada em cinco segundos. Mano, eu tô possuída porque meu olho tá todo preto. Tá todo preenchido por preto. Cara, e como é que faz pra ficar piscando? Tem que ter webcam, Danilo. A gente não tem webcam. Ah, tem que ter webcam e ficar piscando na vida real. É, eu acho. Eu acho. Na vida real. É muito. É muito. Realismo. Danilo. Oi, Danilo. Tudo bem? Oi. Você saiu do cinema e morreu alguém. Eu? Quem morreu aqui? Olha, eu acho que é essa menina aqui parada. Tem gente morrendo? Tem gente morrendo. Tem gente morrendo. Ah. Tá bem. E ali, ó. Deve ser aquela pessoa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu ia... Ela tá vindo pra cá? Ela tá vindo? Ela tá vindo. Ela tiver vindo dela? Só que do outro lado. Do outro lado. Do outro lado. É, ela. Só pode ser. É. Ai, meu Deus. Só pode ser porque ela fez o quê? Porque tá morrendo gente e ela viu você e veio pra cá. Ai, meu Deus. Quem viria pra cá? Ela tem a swing. Quem vê pessoas e vai em direção, cara? É ela. É verdade. Verdade. Você tem um ponto. Danilo, cadê você, por favor? Ai, meu Deus. Mano, eu vou lacrar. Eu vou lacrar, confia em mim. Vai, lacra, 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 lacra. Ai, meu Deus. Calma, calma. Nossa, meu Deus, Danilo. Você vai lacrar, será? Vai, Danilo. Ela não sabe o que eu sou cheirista. Não sabe, não sabe. Pera, ela não dá ré. Caraca, eu quase morri, véi. Caraca. Quê? Mata? Errei. Agora ela sabe. Você caindo. Vai, Danilo. Danilo, mano. Não. Não, véi. Tô muito ruim. Caraca, eu peguei a gun. Agora não tem... Ai, meu Deus. Eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô assustada, eu tô assustada. Oh, my gosh. Essa arma combinou com a sua skin. Ela combina? Aham. Uou! Olha, eu afio! Ai, meu Deus do céu. Gente, eu não quero morrer. Olha o corpinho de Danilo aqui. Ela vai morrer do lado do corpo de Danilo, essa safada. Um, dois, três e... Oh, my God. Não, menina. Você vai morrer. Ai, meu Deus, Danilo. Você confia em mim? Confio. Pra salvar o dia. Ai, meu Deus. Eu vou salvar o dia. Eu vou salvar... Oh, my gosh. Oh, my gosh. Oh, man. Oh, my gosh, man. Oh, my God. Ela sentou na escada, sentou na escada. Droga. Droga, ela sentou na escada, essa safada. Cara, ela não quis ganhar. Ela não quis ganhar? Cadê? Arregou. Oh, safada. Arregou. 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 Danilo. Caraca, a minha orelha parece sabe o quê? Sabe aquele fandangos? Fandangos. Só que aqui, ó. Fandangos. De costas, ó. Fandangos. Fandangos? Aquele amarelo? É, eu fui amarelo. Fandangos. Parece mesmo. Você não vai me matar, não, né, Danilo? Para com isso. Não, eu tava pensando o que a minha orelha parece. Eu não parece com nada, né? Sua orelha? Sua orelha. Parece com uma folha. Parece quando descasca, assim, o milho. Aí fica aquela parte verde, sabe? Sim, a espiga. Caraca, eu acho que a gente só tá viajando. É, a espiga verde. Nossa, a gente é muito maluco, velho. Cara, quem que é murderer? Eu não sei, eu acho que eu vou... Para, menino. Vem, seu dente é podre, ó. Parece bala de tiro. É para combinar com a vida real. Mentira, galera. Olha o dente, velho. Parece bala de tiro. Bala de tiro. Bala de arma. Ih, é mesmo, parece. É dente de ouro, cara. Caraca. É sério? Aham. E aí, galerinha, vocês assistiram Five Nights at Freddy's? Five Nights at Freddy's. Vocês assistiram? Vocês gostaram do final? Vó, eu e Danilo, a gente assistiu nos cinemas. Você gostou, Danilo? Eu gostei bastante, foi muito nostálgico. Eu dou uma nota 8. Eu dou 9, eu gostei bastante. Tipo, eu gostei... Eu daria 10 se fosse a história original sem modificar as coisas. Ó, eu gostei, porque foi muito nostálgico. Só que para ser um 10, eu acho que ele teria que ser mais assustador. Mas é a história, não precisa ser muito assustador. Eu acho que devia ser mais assustador e tirar aquelas cenas de sonho toda hora. Pô, ocupou tempo demais aquelas cenas de sonho. Ah, verdade. A gente tá no spoiler aqui. A gente tá fazendo uma resenha, né? É verdade. A resenha do filme. Ah, o meu Pocoyo aqui dançando. Bora dançar junto. Imagina, ele mata a gente. Bora, Danilo, dança aí. Five Nights at Freddy's. Oi, oi, oi. Era ele? Mentira, mano. Mentira, era ele? Sim, ele fez o golpe do Party Hard. Nossa, mano. Danilo, eu acho que a gente é muito flop, véi. Por quê, mano? Porque a nossa skin tá muito feona. A gente tenta tudo. O olho preto aí, véi. Não, a minha tá boa. Sai, sai, sai. Sai, vai matar você. Eu vou ser... Isso é, mano. Ó, eu sou xerife. Corre, corre. Eu sou xerife. Você matou alguém? Não. É você? Ah, tá, é efeito de fogo. 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 Ah, meu Deus do céu. É ela, é ela. Vem, 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 vem. Cadê você? Tô escondido aqui, mano. Caraca, esse mapa me lembra Granny, véi. Esse mapa me lembra Piggy. Ah, meu Deus do céu. Deve ser... Ué, Billy Go! Billy Go! Faz a música. Mas eu não sou murder. Ai, mesmo. Danilo! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Bacon, bacon, bacon. Tubulação, tubulação, tubulação. Bacon, ela impostou. Ela matou um bacon, cara. Ela matou. Ele inventou, inventou. É o oceano. É o oceano. Vou chamar a reunião aqui, mano. Nossa, vai chamar. Aperta o botão, por favor. Vou chamar, vou chamar. Aperta o botão. Ai, aquela bacon ali que tá no meio. Ai, meu Deus do céu, ela tá vindo atrás de mim. Calma, amor. Meu Deus do céu, calma, velho. Por favor, aperta o botão, Danilo. Não dá, cara. Tá tudo bloqueado aqui. Ele fechou tudo as portas. Droga. Ah, vou fazer a testa aqui, cara. Nem saber. Eu vou fazer o lixo. Eu tenho como provar que não sou eu, velho. Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Quem é, quem é, quem é? Você vai pegar uma tubulação, velho? Quem é, mano? Ah, não. Era daquele bacon. Aff. Que bacon? É uma bacon. É uma bacon menininha. Caraca, velho. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ah, é o macrão. É o macrão. É o macrão. Quem é? Ah, whatever, man. Whatever. Pote. Bora lá, Danilão. Vamos lá, galera. Que aqui a gente é muito bonzão. Porque a gente é o... Ô, velho, é... Que partida é essa, hein? Quantas partidas a gente já jogou? Eu não sei, velho. Porque será que a gente jogou cinco partidas? Referências. Oh, ah, ah, ah. Referências, referências. Referências. Eu fiz uma referência. E o que é isso? O que é, Tice? Danilo? Danilo, o que foi aquilo, velho? Vem cá, irmã. Não, obrigada. Caraca, Danilo, eu tô vendo tudo. Tá vendo tudo o quê? Eu tô invisível. Não, você não tá invisível. Caraca, Danilo, coitado do bacon, mano. Você vai morrer. Nossa, tomara que ele te dê um... Nossa, você não consegue matar ele, né? Caraca. Mata, Danilo, o que é isso? Mano! Não! Eu tô com um hitbox ao contrário. Você assustou. Ai, gente, eu perdi a força. Caraca. Mata, Danilo! Tá vendo isso, mano? Eu tô vendo. Eu não queria estar vendo. Mas eu tô. Danilo! Ele é xerife mesmo. Ele não tava tentando me matar, mano. Nossa, ele era? Ele é xerife. Caraca, mano. Que estranho. Pronto, agora eu só fico aqui. Nossa, olha o que foi feito. A arma tá numa sala e tem uma porta que fecha. Nossa, incrível. É porque portas fecham, né? Geralmente. É, geralmente. Nossa, agora eu não tenho mais visão. É uma porta de aproximação. De aproximação, é? É, que nem cartão. E você tá perto? Eu tô, tipo, do lado dela. Ah, por que você tá do lado? Eu sou camper. Pronto, eu não tô mais. Eu não tô mais, não. Eu não tô mais, não, tá? Não? Não. Ó, eu vou fazer o seguinte. Eu deixo você pegar a gun. Só pra provar o quão bom eu sou e o quão ruim você é, tá? Tá bom. Pode pegar. Vou fingir que eu não tô vendo. Tô aqui bebendo água. Tá bebendo água? Aham. Já pegou? Não. Ah, mano. O que é isso? Você mentiu. Você mentiu. Você não é pessoa. Você não é pessoa confiável. O quê? O quê, gente? Meu Deus do céu, eu tô nervosa. O quê é isso aqui? O quê? É um bug, tio. Isso é um bug. Ai, meu Deus do céu. Você não é confiável. É só um bug, tá? Ainda que é o sujo querendo falar do mal lavado. Oh, my God. 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 Foxão. Um, dois, três e... Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu, cara. Calma, 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 Fox. Eu sou um fã. Eu sou um fã. Oh, my God, please. Não, ah. Não. Meu Deus. Meu Deus, filha? Vem. Ai, eu vou de clique. Eu vou de clique. Eu vou de clique. Eu vou de clique. Não, não, não. Eu vou de clique. Mata ele. Mata ele. Não. Não. Você ganhou? Não, mentira. Vitória. Não, mentira, velho. Não. Cadê a vitória? Aqui, Vitória. Vitória Money Blocks? Mentira, velho. Você ganhou, é sério? Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e comentar a nota das nossas skins, tá, gente? Esse foi o vídeo. Um grande beijão e... Vamos! Vamos!